Olá amigos, Denis Silva, profissional do marketing, falando para vocês, no momento que a vida estiver mais difícil para você, aquele momento que você chega a desanimar, chega a querer desistir de tudo, saiba que esse é o momento mais importante em sua vida e você jamais pode pensar em desistir dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos, pois esse momento que te traz esse aparente enfraquecimento, é esse momento que aproxima das realizações dos seus sonhos, das realizações dos seus projetos, por isso te digo, nunca desista, nesse momento que você passa por essa sensação de fraqueza, é o momento que você está mais forte, é o momento que você se aproxima de realização dos seus sonhos, das realizações dos seus projetos, por isso, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus projetos. Essa é a dica do profissional do marketing, Denis Silva, para todos vocês, muito obrigado e lembre sempre de seguir a rede IPW, além das redes sociais, acesse www.ipiraweb.com.br e confira em todas as redes sociais que estão nos presentes e siga-nos. Um abraço!